Música Um desfile animado de alunos do quarto e quinto anos do ensino fundamental marcou a abertura da primeira edição do GEM, os Jogos Escolares Municipais de Guarulhos. Com o tema Sonho Encantado, personagens da Disney também desfilaram no Tomeuzão e garantiram a alegria da criançada. O evento é uma parceria das Secretarias de Educação e Esportes. Um trabalho de esporte, de jogos, de lazer, é parte fundamental também do nosso trabalho na escola. E aqui hoje é a demonstração desse trabalho, é o resultado desse trabalho que já vem sendo desenvolvido nas escolas. Os jogos são divididos em três fases, escolar, regional e municipal. 58 escolas da prefeitura estão inscritas e cerca de 4 mil alunos participam de sete modalidades, entre elas atletismo, basquete, xadrez e dama. Nós resolvemos fazer em forma de grupo, para que a criançada venha na quadra e ela participe em várias atividades, vários jogos. Então a modalidade começa às oito e meia da manhã, vão ter várias disputas e até o final da tarde vai sair o campeão e o vice-campeão de cada região. Esses quatro classificados na região vão participar da fase municipal. Os alunos se mostraram felizes com a competição e, pelo jeito, não vão faltar vencedores. É muito legal, eu estava situando, representando muito bem a minha escola e com certeza o Dorival Caim vai ganhar. Eu estou muito feliz porque eu vou jogar e o troféu vai ser da minha escola. Eu sou da escola Nisse Teixeira, eu vou jogar dama, eu gosto muito de dama, eu vou ganhar. Os diretores das escolas aprovaram a iniciativa e foram homenageados com uma lembrança do GEM. E foi logo depois que o Tomeuzão parou para assistir um show cheio de efeitos especiais do Rodrigo Tizer, cover do Michael Jackson. Todas as crianças que participarem da fase regional vão receber uma medalha de participação. E depois as três escolas com o maior número de medalhas, né, que for vencendo, vão ser entregues troféus para primeiro, segundo e terceiro lugar. Por fim, o hasteamento da bandeira do GEM, o juramento dos alunos... Eu juro! E o momento mais esperado. Atletas guarulhenses de diversas modalidades que integram a seleção brasileira desfilaram com a Pirolímpica e acenderam a tocha da competição. Quer saber mais sobre Guarulhos? Acesse o site www.guarulhos.sp.gov.br ... ... ... ... Obrigado.